Arrasta a cadeira, arrasta o sofá e vamos sambar Que não tem fone de canária, essa gente é da gente que crê Pois a tiver lição de viver, juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais Sou tratado como animais, e só quero um pouquinho de paz E precisa ouvir racional Essa gente é da gente que crê, pois a tiver lição de viver Juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, sou tratado como animais E só quero um pouquinho de paz, e precisa ouvir racional Tá gostosinho, moleque Vamos, moleque, que delícia, hein? Noite e lua cheia, só continua a puleira Solta o bicho, voz ativa Vou cantando até o dia amanhecer sem ter você Vou sambando pra viver, todo louco, cego pra te ver Eu quero ver você no samba na quarta-feira Samba tudo e chueira, só raia Eu quero samba na quarta-feira Samba tudo e chueira, só raia Na gagaia, uma selva gelada de chimaia E liguei no bordado da saia Vem pra mim, você vai tomar a quinta-feira Na gagaia, uma selva gelada de chimaia E liguei no bordado da saia Vem pra mim, você vai tomar a quinta-feira Vem pra mim, você vai tomar a quinta-feira Vem, menina com teu sabor E me beija a boca Hoje eu quero teu amor Uma noite a boca Vem, menina com teu sabor Que me beija a boca Hoje eu quero seu amor Uma noite a boca Pra te amar uma noite só não dá Quando o dia amanhecer Tô querendo recomeçar Eu vou te dar uma vida de prazer E se você se cansar Vou último com você Que amor de prazer Tô querendo te acabar Tô doidinho com você Tô querendo te amar Que amor de prazer Tô querendo se acabar Tô doidinho com você Tô querendo te amar Quem ama? Lalaia E não desce a larga A verdadeira chama Lalaia E não dá guerra Comprei somente em chão Cantando poesia A espécie de amor Quem chora Lalaia E não sabe a hora Lalaia E terá sorriso de volta em glória Que joelho Checa cantou Meu samba Tem quem ama que chora E um nobre enredo Transmitindo pra massa E pro mundo inteiro Vai puxar a raiz Em nosso coração Lalaia Quem escreve a tristeza Com muita alegria No seu mal E conversa E no dia a dia Faz o povo sorrir Opa Opa Você tá ouvindo Roda de samba Pega a mão na viola Chegou a hora Que o samba já vai conversar Mete a mão no pandeiro Que tem batideiro No peito da roda Querendo dançar Cerveja gelada Morena bonita Mexendo pra lá e pra cá Vamos se parar Que o samba tá gostando Vai ter Ô mete a mão Mete a mão na viola Chegou a hora Que o samba já vai conversar Mete a mão no pandeiro Que tem batideiro No meio da roda Querendo pensar Cerveja gelada Morena bonita Mexendo pra lá e pra cá Vamos se parar Que o samba Não vai até o sol raiar Vendo o balão Que o samba É noite inteira Que o dia se tira Põe no chão Da brincadeira Tu tá tentando Que pique do pandeiro Do capaquiolão Eu não quero saber Da vixeza do meu coração E vou ficar no pagode E assim que acabar De emoção Eu não quero Eu não quero saber Da vixeza do meu coração Vou primar Não pode Que assim Vai acabar de emoção No terreiro só tem vão E a galera se agita Quando o voz ativa Começa a cantar Quem quiser bem agora Vem no sapatinho e sambar Só chegar no pedaço Dizendo no pé Cantando queimando Na palma da mão Porque o nosso samba Não tem zé mané É só alegria cantar Vem Quero ver a galera cantar Quero ver a galera sambar E o nosso samba É sacoar e bobão Levando alegria Por seu coração Deixando a vestida Pular de lá Bona, tudo pół de lá Ou vai pulando Pular de lá E o nosso samba É sacoar e bobão Levando alegria Por seu coração Deixando a vestida Pular de lá Vem no sapatinho Pular de lá Roda de samba Roda de samba Do voz ativa Esse clima é mulher FM do dia Tá maluco? самaciado Solte bola